Fala aí rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um episódio do nosso paredão, o goleirão Garra que na primeira aparição dele aqui no canal o cara já mostrou que tem muito talento e tem muitas sugestões de nomes reais pra ele que vocês deixaram nos comentários. Continue comentando que já teve gente que acertou o verdadeiro nome dele e a gente vai revelar em breve. Ainda estamos no início da nossa carreira procurando aí de jeitinho uma vaga de titular absoluto no nosso time e a chuteira que temos é essa da Loto. A gente ainda não tem patrocinador, mas podemos sim senhoras e senhores comprar uma chuteira e vamos comprar uma mais baratinha que a gente ainda não tem muita grana. A chuteira do nosso paredão será essa da Puma, a Ultra Fast Ford. Já luvas mano, vamos continuar com a nossa que luva tá cara no mercado, vamos deixar em off por enquanto, vai que a gente fecha um patrocínio. Em busca da titularidade absoluta temos o Guarani lá em Campinas, vamos pegar em casa o Tombense, o ABC, temos o Grêmio Novo Horizontino, o CRB e talvez até o Juventude, tudo isso hoje no Brasileirão Série B. Vamos lá pro jogo, aquele nosso esquema direto e reto mano, deixa o like se você tá curtindo a série e quer a continuação dela até a gente conseguir o grande objetivo que é vencer uma Copa do Mundo e de repente se tornar o melhor goleiro do planeta. Se você é novo seja muito bem-vindo, já se inscreve e ativa o sininho, temos vídeos todos os dias tanto aqui quanto no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile, o link tá na descrição. Guarani já começa no ataque, olha a bola sobrando pro carequinha deles, pegaram aí de novo ó, Marcinho com ela, tentou o tapa, voltou, o cara tem sorte né, toda dividida sobra nos pés dele, achou o espaço, vem a primeira finalização. Cara, o Guarani não tá pra brincadeira, sinceramente, eles estão metendo uma pedrada atrás da outra. Dominou ali o Jenison, cavou ela pra área, atirou, a defesa mano, defesa não, é o atacante deles. O cara atirou a bola. Outra jogada, aí vem o carequinha, Marcinho, o para no paredão, o Garra agarra e agarra muito mano. Só tô preocupado que o nosso time até agora não passou do meio campo, véi. Olha onde o Neilton arra, mano, o cara arrumou uma falta ali que é um veneno. É o famoso mini escanteio que vem sempre fechadinho. O Marcinho vai na cobrança, mandou ela, a segunda trava e tirou bem o nosso 91. Tem mais Guarani, ó, o Eduardo Persson. Vai encarar, véi. Ah, mas ninguém vai marcar, vai ficar olhando ele girar pra lá e pra cá. Achou espaço, cruzou, voltou. Agora, finalmente, uma bola sobra com o nosso time. Nesse lance, eu tenho que colocar o replay pra vocês verem a defesaça que o Garra fez, moleque. Não, sente o clima, véi. Sente o clima. Olha aqui, sai daí, ô camisa 20. Olha aqui, defesa, bola chutada ali no cantinho, rasteiro, véi. Muito complicado pra goleiro. Segue o Bugri, segue o Guarani na pressão, mano. Isso é só o primeiro tempo. Diogo Matheus, certa forma pra gente é bom, né, que a gente tá se destacando, tá aparecendo aí pro mercado da bola, fazendo grandes defesas e chamando a atenção de outros times. Mas o lado ruim é que acontece isso. Uma hora a bola entra. E o Marcinho não é careca, véi. Ele só tava com o cabelo pintado de loiro. Dá uma ligada. Dominaram sempre na segunda bola, sempre sobrando pro Guarani. Aí esse chute nem o melhor goleiro do mundo pega. Já estamos aí no segundo tempo e agora vocês estão assistindo a primeira finalização do nosso time, véi. Maxwell, tem mais o Guarani. Ele gira bem, ele acha espaço. Toca ali. Olha o Marcinho pedindo. Dominou. Vai chutar? Não chuta. Tá bela. Volta mais uma. Rolou pro lado, ninguém pega. Impressionante a apatia do nosso time. Tá aparecendo o Flamengo enfrentando o Maringá na vida real no primeiro jogo. 2x0, cara. A bola ainda bateu na trave. Uma apatia gigantesca, véi. A gente tentou ali interceptar o chute, mas não deu tempo. Time faz. Time faz, mano. Voltamos pro jogo. Parece que ouviram ali as minhas críticas no gol com o Garra. Eles tabelaram bonito demais e meteram um golaço. Tem mais um cruzamento. Preparou ali o maluco de voleio. Bola foi por cima. E olha o detalhe. Mas, mano, se ele fizesse esse gol, ele pedia música no Fantástico. Mais uma chegada do Guarani. O jogo tá acabando. A gente tentando sair pro contra-ataque, mas os caras perderam. Afasta a defesa. Será que vai dar tempo? Vai, time. Se manda, véi. Se manda pro ataque. Ah, fim de jogo. 2x1 pro Bugri. Olha, já tem bola rolando agora no nosso mando de campo contra o time da Tombense. Só temos uma vitória na Série B e já tá começando uma ameaça de leve de cair pra Série C, se continuar desse jeito. Tombense chegando. O cruzamento venenoso. Afastou a defesa. Sobra mais um com os caras. Tentou a finta. Volta ali. Ufa, mano. Vamos lá, Botafogo. Fecha o meio. Cara, defesaça do Garra. Defesaça, mano. Volta aqui, compai. Vamos sair na qualidade que esse time não quer jogar. Olha o atacante, mano. Ele quer bater de frente com uma parede. Tem jogada ali. Matheus Paquetá. Deve ser parente do Paquetá. E Spalma, Garra. Sabemos jogar também. O time chegou. O apoio da torcida segue e permanece. Essa bola teve desvio. Mano, vamos lá pra fazer 1x0. Olha só a jogada. Será que vai ser gol? Caprichou no cruzamento. Subiu. Livre, leve e solto. Pra botar o fogão na frente. 1x0 pra gente. Já estamos aí no segundo tempo. Tem mais uma jogada do Botafogo. Tapa de fora da área. Chegou pro meio. Defendeu. No rebote. Nescau. De olho nele. O segundo gol do nosso atacante. Também se tenta voltar pro jogo. Saiu um descartão do cavaco ali. Mas pra fechar o canto, mano. Não dá espaço. Olha o que eu tô falando. Cara, cabeceou. A gente veio só acompanhando. Cara, o Nescau tá fora de série, velho. Na boa. Teve mais uma pra ele. Quase, quase o hat-trick do Gustavo Nescau. Tá aí, molecada. Voltamos a vencer no campeonato. A segunda vitória. Em casa a gente tem essa obrigação. Vamos ver se dá melhor aí nos jogos fora de casa também. Com essa vitória a gente sobe pra oitava posição. O G4 é o objetivo, é óbvio, pra chegar na Série A. E estamos até que bem, né, cara? Estamos a dois pontos. E, na verdade, eu falei que era a segunda vitória. É a terceira. Uma foi fora de casa. E o papo é direto e reto. Estamos aqui no estádio do ABC. Pra buscar o quê? Mais uma vitória, mano. Só bora. Primeiro cruzamento. O zagueiro tira de peixinho. Quase mete um contra. Mas tem escanteio pro ABC. É o Matheus Anjos ali, ó. O time tá fechando, marcando ali na saída de bola. Pra não ter uma cobrança curta. O maluco levou três dias. Mas agora ele cruza. E nossa defesa sai pegando a sobra também. Acho que tem boa, hein? Acho que tem boa. Matheus Carvalho. Olha o fogão. Olha o bota-fogo de Ribeirão Preto. Saindo na frente nesse cruzamento. Mais do que perfeito. Nosso time fez a maioria dos gols em bola aérea. O time é muito bom no ataque e péssimo na defesa quando se trata em bola aérea. Tem cruzamento. Tá passando. Que defesa! E parece que explodiu no travessão, moleque. Essa só no replay pra gente ver. Eu soltei ali no reflexo. Já imaginava que seria uma pedrada realmente. E foi. Olha só, cara. Estourou no travessão, mané. Vamos tentar e meteu 2x0 nessa jogadinha, hein? Limpou pro meio. Caprichou! Passou perto, mas não entrou. Acabou, véi. Acabou. Fecha. Fecha a conta e passa a régua. Caiu o Mota. O fogão faz 2x0. A gente vai vencendo mais uma agora fora de casa. Pra dar aquela confiança extra. A quarta vitória do Botafogo. Será que seguimos subindo? Caraca, véi. Caraca, moleque. Pela primeira vez no G4 da Série B. Subimos pra terceiro. Temos um gol de saldo a mais que o Ituano, que é o quarto. É o seguinte, manos. No treinamento, a gente tá esperando umas novas habilidades. Continuem deixando opções aí no banco. Habilidades relacionadas a goleiro. Ou, de repente, pra ele ser o capitão. Ter o espírito de guerreiro, né? Pegar tudo quando o time tá na pior. Ou outra coisa ainda. Vamos deixar, por enquanto, esses pontos evoluindo. Principalmente a habilidade de goleiro. E a velocidade pra ele ser bem ágil. Só que parece que deu algum BO com o G4. Com o Garra, mano. Ele tá no banco de reservas agora contra o Grêmio Novo Horizontino. Como o goleiro não entra em campo. Mas o bom que a gente venceu 3x1. Subimos pra... Não, mantivemos a terceira. Mas abrimos um ponto do quarto colocado. No banco de novo contra o CRB, mano. Tô entendendo é nada. E o time empatou fora de casa. Não é um resultado ruim lá no Rei Pelé. Caímos pra quarto. Mas ainda estamos no bolo. Cara, de novo no banco. Eu acho que é lesão, hein, mano. Só pode ser lesão. Por que que não tá colocando, moleque, 3 jogos seguidos. Que a gente não entra em campo. E agora perdemos em casa pro Juventude. Ainda estamos no G4. Mas muito ameaçados. Empatados, inclusive, com o sétimo colocado. Mano, e não tô entendendo nada mesmo. Sinceramente, ó. Ele no banco de novo. E aqui, ó. Posição preferida. Não tem nada que a gente tá recusando, véi. Eu não sei. Não tá dando pra entender o treinador do nosso time. Vai deixar o melhor goleiro do elenco no banco. 4, 5 jogos seguidos. Empatamos aí com o Sporting 2x2. E agora saímos do G4. Ó, nossa torcida tá fazendo uma festa linda, cara. Sensacional aqui no Estádio Santa Cruz. Voltamos pro time, né? Pra esse jogo contra o Vozão. Vamos encaixar a primeira aqui. A gente tá jogando sério. Eu tô meio pistola. Eu tô muito pistola com esse treinador. Porque é realmente real, né? E a gente tá pegando até vento. E ele nos coloca 5 partidas ali no banco. Deve ter tido alguma treta pesada aí nos treinamentos. Alguma coisa pra ele não nos colocar nos jogos. Aí tem mais um, ó. Tem mais um chute. O Garra vai fazendo sua parte. Vai fazendo o que ele sabe melhor. Que é agarrar. Que é pegar no gol ali como nunca. Vamos lá, time. 60 minutos aí do segundo tempo. Jogada. Batida no cantinho. Goleirão deles pegou, molecada. Cobrança do escanteio aí. Teve sequência de trocas de passes do Botafogo. Para, 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 para. Ele não deu um chute tão feio como esse. Aí tem o toque na área. Defesa do Botafogo com o nosso capitão. Tirou no momento exato. Mas o time do Vozão segue no ataque. É o Igor Inocencio ali, ó. Dois chegando aí. Marcação dobrada pra cima dele. Mas o cara deu uma caneta. Que isso? Se ele... Véi, ele quase passou, mané. Seria um lance espetacular. Vai acabar o jogo. O time tá lá no ataque. É o último lance. Vai, mano. Capricha. Faz o gol. Faz o gol, mano. Chuta, chuta, véi. Chuta, véi. Ah, ele tentou cruzamento. Lembrando que, pra quem não tá ligado aqui no rumo de goleiro, você induz o seu time a fazer as coisas. Aperta o botão de passe e você vai induzir ele a tocar o botão de chute. A mesma coisa. Assim como cruzamento e lançamento. Mas tá complicado. Empatamos. Fizemos nossa parte. Não deixamos passar nada. Vamos lá, hein, rapaziada. Enfrentando o time do Criciúma. Mas que isso? Olha o gramado, véi. Sinceramente, que pelada vai ser o Heriberto Rios se tá de caô, né? Galera aí do estádio tinha que dar uma reformada nesse tapete. O gramado tá simplesmente estilo do lugar que eu vim, mano. Que era uma pelada atrás da outra. O gramado era meio subindo. Era cheio de buraco. E tá tipo esse estádio. Olha só, véi. Mas olha como tá bizarra essa grama, mano. Aí o Gui Azevedo já dá o corte. Mete ela na área. Tirou a defesa do fogão. Léo Costa. O Renan Bressan vai bater no cantinho. Só golpe de vista, rapaz. Só olha e chora pra ela não entrar. Mais uma do Criciúma. O nosso time tá apanhando pra jogar nesse gramado. Bola na rede. Bola na rede. Eu tentei fechar o canto ali. Não deu tempo, Thiago Marques. Olha um detalhe nessa visão, mano. Como tá feio ali, principalmente a parte central do gramado. Olha que coisa horrorosa. Véio. Tem jogada aí do Criciúma. Tá abelando. Olha o Gui Azevedo. Vai encarar, véi. Vai tentar o quê? Volta a jogada aí com o Léo. Caraca, mano. 1x0 ali. A gente tem que atacar um pouquinho, né? Não adianta só olhar o adversário. Vai ter bola na área. É o drama do Botafogo nessa temporada. Renan Bressan, primeira trave. Aí ajudou, né? Mas bola sobra com ele. Mais um cruzamento. Tentou passar à direita do Garra. Valeu, mano. Saída de bola com o goleiro Garra. A gente deu esse lançamento ali, ó. Deu sequência no lance. O Botafogo foi tabelando, encontrando espaços nesse gramado. E aí, valeu, mano. Tipo o gol que a gente levou, né? Praticamente idêntico. Tem mais uma jogada. Aí o Renan Bressan tentou passar entre dois. Ficou reclamando ali de um puxão de um eventual pênalti. Não tem chororô, não. Bola tá rolando pra gente. Cara, o time tá lá no ataque. Vamos, vamos, vamos. Botafogo pra fazer o gol. O goleiro defendeu. Mano, eu não acredito. A gente teve o melhor lance na partida inteira pra virar esse jogo num equívoco do zagueiro. Aí o chute saiu mascado. Desviou em um. Sobrou na mão do goleiro. Empate fora de casa. Não é mau negócio. E a gente se mantém aí na sétima posição ainda no bolo pelo G4. Mas olha só como correu o tempo nos cinco jogos que a gente ficou no banco. Estamos agora já na abertura da janela. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio. Vamos ver se a gente não treta mais aí com o treinador. E a gente ganha mais chances sendo titular. Vamos junto. E até a próxima. E aí Tchau.